Seja bem-vindo ao canal Três Viagens, o meu nome é Thaís e nesse vídeo eu vou trazer várias dicas e informações que são essenciais para você organizar sua viagem por Buenos Aires, capital da Argentina, e fazer uma viagem perfeita. A gente vai falar sobre câmbio, onde se hospedar, dicas de roteiros, restaurantes, a gente vai compartilhar a nossa experiência com vocês. Nós já estivemos duas vezes em Buenos Aires, em 2022 e agora em 2024, a gente aproveitou uma viagem pelo Uruguai para voltar para Buenos Aires, então vou ter várias dicas, fica até o final desse vídeo. A primeira informação que você precisa saber é o requisito para entrar na Argentina. E brasileiros precisam apenas estar portando um documento de identificação, que pode ser o passaporte ou o RG, mas o RG precisa estar em perfeito estado e ter menos de 10 anos para ser um documento válido de viagem. Então, caso você não tenha passaporte, você pode utilizar o seu RG. E presta atenção, porque é o RG, CNH, não é documento válido de viagem. E Buenos Aires é um destino que, para muitas pessoas, é o primeiro destino internacional. E outra coisa que surge dúvida é sobre o processo de imigração. E o processo de imigração, ele é tranquilo, ele vai ser feito por um argentino em espanhol, mas tem algumas perguntas aí que são praticamente padrão. Que é quantos dias você vai ficar na cidade, onde você vai se hospedar. Então, só responder com calma, pode responder em português mesmo, que vai dar tudo certo. E sobre o seguro viagem, na Argentina não é mais um requisito obrigatório, mas a gente recomenda fortemente que sempre que você vai fazer uma viagem internacional, você faça a contratação de um seguro para não passar nenhum perrengue aí, não estragar a sua experiência fora do país. E caso você não tenha seguro no seu cartão de crédito, a gente vai deixar para vocês um link aqui na descrição de um comparador de seguradoras. Ele vai te fornecer várias opções de seguros, inclusive você consegue comparar preços e também coberturas. E sobre aeroportos de Buenos Aires, existem dois principais. Na verdade, um fica na região metropolitana, que é o aeroporto de Ezeiza. Ele está aproximadamente uns 32 quilômetros do centro da cidade, o que dá aí uns 50 minutos de deslocamento. Então, caso você vá chegar em Buenos Aires pelo Ezeiza, é importante que você considere esse tempo de deslocamento, se programar antes se você vai fazer a contratação de um trânsito, ou se vai pegar um táxi, um Uber. Nós chegamos a primeira vez em Buenos Aires pelo outro aeroporto, que foi o Aeropark. Ele já fica melhor localizado, digamos assim, ele fica no bairro de Palermo, o que dá aí aproximadamente uns 20, 25 minutos do centro da cidade. E a gente viu uma grande oferta lá, tanto de Uber, quanto de táxi, pra fazer esse deslocamento, né, até a hospedagem. Nós optamos pela contratação de um trânsito que acaba também facilitando aí a vida. E uma dúvida que sempre surge quando a gente tá organizando uma viagem, é quando ir pra aquele destino. E Buenos Aires é um lugar que pode ser visitado o ano inteiro, mas é importante que você tenha em mente que lá as estações são bem marcadas. Então, no inverno faz muito frio, no verão faz muito calor, e isso vai mudar aí o estilo da sua viagem, né, o que você está buscando. A gente já teve vários relatos no nosso grupo do WhatsApp de pessoas passando muito calor lá no verão, pessoas passando muito frio no inverno, então é importante você ter isso em mente. Nós fomos pra Buenos Aires na primavera, então é uma época que tá bem bonito, assim, bem florido, lá tem vários parques, e aí é uma estação mais amena, a gente teve uma experiência boa, mas mesmo assim a gente pegou alguns dias bem quentes por lá. E agora, mais recente, nós estivemos no outono, o clima até que tava agradável, mas a gente acabou pegando alguns dias de chuva. E sobre chuva, os meses, né, que mais tendem a chover é entre outubro e março, e o mês menos chuvoso, provavelmente, é o mês de maio. E onde ficar hospedado em Buenos Aires? A cidade conta com várias opções de hotéis e opções de Airbnb também, e tem quatro principais zonas hoteleiras, que é a região da Recoleta, o bairro de Palermo, Puerto Madero, e a região do centro e microcentro. Na nossa primeira vez em Buenos Aires, nós ficamos no bairro da Recoleta, e a gente gostou demais, é uma região super bonita, tem vários prédios que lembram um pouco até estilo Europa, e é uma região que costuma ter um preço um pouco mais elevado, né, de hospedagem, mas a gente acha que vale a pena, principalmente, pra sua primeira vez em Buenos Aires. A gente se locomoveu bem tranquilamente entre os bairros, estando lá também, e a gente vai deixar o link do hotel que a gente ficou pra vocês conhecerem aqui na descrição. Agora, na nossa segunda vez em Buenos Aires, nós ficamos na região do centro, bem próximo da Galerias Pacífico, a gente gostou bastante da experiência também, foi super fácil pra se locomover por ali, e o centro e o microcentro costuma ser uma região que tem preços de hotéis mais acessíveis. A gente vai deixar o link do hotel também que a gente ficou lá pra vocês conhecerem aqui na descrição. Já Puerto Madeiro é uma área, assim, que foi toda revitalizada, conta com vários hotéis também, é bem bonito, é um dos polos gastronômicos da cidade, mas lá os hotéis costumam ter um preço também um pouco mais elevado, inclusive hotéis de luxo ficam nessa região. E já Palermo é uma ótima opção pra quem gosta aí de uma noite mais badalada, porque lá ficam várias baladas, restaurantes, é uma área também bem moderna, assim, bem jovem, então é mais uma opção pra hospedagem. E agora vamos para o assunto que mais gera dúvidas em quem vai viajar para a Argentina, para Buenos Aires, que é sobre câmbio, porque lá existem algumas particularidades, né, de câmbio oficial, câmbio paralelo, câmbio map, uso cartão, não uso cartão, e a gente vai esclarecer tudo isso aqui pra vocês. Nós viajamos duas vezes pra lá, e a gente pegou cenários completamente diferentes. Quando a gente foi em 2022, não era vantajoso de forma alguma utilizar o cartão, então a gente utilizou basicamente a Western Union, a gente andava com um bolo de dinheiro, foram muitas notas que a gente pegou pra pagar hotel, pra fazer todo tipo de pagamento, e já agora a segunda vez, pra vocês terem ideia, a gente nem acabou pegando pesos argentinos na mão, a gente usou basicamente o cartão, a gente ficou menos tempo também, mas realmente o cenário está bem diferente. E antes de falar sobre as melhores formas para você fazer câmbio na Argentina atualmente, também compartilhar como estavam as cotações agora na nossa última viagem, eu vou explicar pra vocês brevemente sobre os três tipos de câmbio que existem na Argentina. O primeiro é o câmbio oficial, que como o próprio nome já diz, ele é o câmbio reconhecido pelo governo, então caso você vá trocar o seu dinheiro em uma casa de câmbio, você vai encontrar o câmbio oficial. Já o câmbio paralelo, ele também é chamado de câmbio blue, que é o câmbio praticado ali nas cuevas, praticado na rua, por doleiros, e também pela Western Union, que é muito ouvido falar aí por quem vai pra Buenos Aires. Já a terceira opção de câmbio é o câmbio MEP, que é o câmbio caso você vá utilizar o seu cartão de crédito ou o seu cartão de débito internacional na Argentina. E pra vocês terem ideia, eu vou passar as cotações que a gente encontrou em Buenos Aires agora na nossa última viagem, que ocorreu em abril de 2024. O câmbio oficial estava valendo 170 pesos para cada real, enquanto o câmbio paralelo estava de 200 pesos para cada real pela Western Union e o câmbio MEP para utilização de cartões de crédito ou débito estava de 180 pesos para cada real, 10% abaixo do câmbio paralelo. E é importante que vocês não se prendam a esses valores, porque o cenário pode mudar rapidamente, mas eu passei aqui para vocês terem uma ideia do percentual, a diferença em percentual dos tipos de câmbio. Na primeira vez que a gente esteve em Buenos Aires, o câmbio paralelo ele valia o dobro do câmbio oficial, mas devido à própria mudança de governo e tudo mais, o cenário hoje ele mudou bastante e os dois câmbios já estão bem mais próximos. E a pergunta que não quer calar, qual é a melhor forma para eu fazer câmbio atualmente na Argentina? E pelo que a gente viu das cotações, a melhor forma atualmente para você fazer câmbio financeiramente falando é através da Western Union. E diferente do que muitas pessoas pensam, a Western Union não é um banco e também não é uma conta global onde você vai ter um cartão de crédito ou um cartão de débito. A Western Union é uma empresa de transferência de câmbio que é reconhecida inclusive mundialmente. A gente utilizou na nossa primeira vez em Buenos Aires, já utilizamos em outros países também e para você utilizar a Western Union o primeiro passo é você baixar o aplicativo, fazer o seu cadastro e aí você vai fazer uma remessa de dinheiro aqui do Brasil para o país onde você vai estar. e chegando aqui a gente está falando de Buenos Aires você vai procurar uma agência da Western Union para fazer a retirada em pesos argentinos. E o que você precisa considerar ao optar por fazer câmbio através da Western Union? Como eu comentei você vai precisar ir até uma agência para fazer a retirada do dinheiro então precisa aí considerar esse tempo no seu roteiro até porque pode ser que você pegue filas né, a gente vê relatos de muitas pessoas que acabam pegando bastante fila então considere aí um tempo para fazer a troca para fazer a retirada do dinheiro e além disso aos finais de semana não são todas as agências que operam ou tem horário reduzido e além disso a gente já recebeu vários relatos também não tem sido mais tão comum ultimamente mas já recebemos de agências que acabam até faltando dinheiro então pode ser que você vá até uma agência e tenha acabado o dinheiro e você tenha que procurar por outro e é importante a gente destacar que a Western Union é a forma legal para você ter acesso ao câmbio paralelo mas você vai perceber que caminhando ali pelas ruas de Buenos Aires principalmente pela famosa Cali, Florida você vai ver várias pessoas gritando oferecendo ali por câmbio e esse câmbio é feito através das cuevas que são casas de câmbio clandestinas mas não é muito recomendado que você faça câmbio na rua porque você nunca sabe com quem você está lidando se você pode pegar notas falsas e acabar caindo em um golpe e atualmente uma das formas mais práticas para você fazer câmbio no exterior não só na Argentina mas em diversos países é através das contas globais onde você tem acesso a um cartão de débito internacional que você pode fazer pagamento direto para os estabelecimentos como restaurantes hotéis lojas e também utilizar o cartão para fazer saque na moeda local e ao utilizar cartões de contas globais em Buenos Aires você vai se aproveitar do câmbio MEP que é um câmbio um pouco inferior ao câmbio paralelo mas ainda é mais vantajoso do que o câmbio oficial e essas formas de pagamento elas são muito práticas porque você paga diretamente para o estabelecimento e você também pode fazer saque agora na nossa última viagem para Buenos Aires como a gente foi para passar apenas um final de semana dois dias a gente só utilizou os nossos cartões da Wise e da Nomad até porque a gente tinha pouco tempo para se deslocar até uma agência da Western Union e também era final de semana então mesmo não sendo a melhor cotação para a gente foi super vantajoso fazer uso dos cartões porque a gente não precisou tirar tempo do nosso roteiro para ir atrás de uma agência para fazer saque de dinheiro e mesmo que você vá fazer câmbio através da Western Union a gente super recomenda que você sempre tenha pelo menos uma segunda uma terceira forma de câmbio em caso de alguma emergência e os cartões das contas globais são ótimas opções então a gente vai deixar aqui para vocês na descrição o link da Wise abrindo a conta com o nosso link a primeira transferência até 500 libras o que gira em torno de 3 mil reais não tem taxa e para abrir a sua conta na Nomad você pode utilizar o cupom 3viagens que você vai ganhar até 20 dólares de cashback mas precisa aplicar o cupom no momento que você estiver abrindo a sua conta e o que a gente percebeu utilizando os cartões lá em Buenos Aires o cartão da Wise não foi aceito em um lugar e a gente recebeu relatos de pessoas também que tentaram utilizar e não conseguiram porque tem um tipo de maquininha que não aceita então como a gente tinha os dois cartões a gente não passou nenhum tipo de perrengue e caso você possa abre as duas contas porque nenhuma das duas você vai pagar taxa de manutenção ou taxa de abertura e aí caso não aceite uma opção você tem uma segunda e para se locomover lá em Buenos Aires com transporte público é bem tranquilo basta você adquirir o cartão SUB compra o cartão nas próprias estações ou nos quioscos e faz a recarga e o cartão inclusive pode ser compartilhado e a gente achou o transporte público bem barato lá em Buenos Aires teve um dia que a gente acabou pegando o horário de pico então estava bem lotado mas fugindo aí do horário de pico você consegue utilizar bem tranquilamente e além disso também tem a opção de táxi Uber agora da última vez a gente utilizou mais o Uber porque a gente cadastrou o cartão da Wise a gente não tinha dinheiro em efetivo para fazer os pagamentos e foi super tranquilo e outra dúvida que surge bastante quando a gente está organizando uma viagem internacional é sobre a questão de internet como se manter conectado no país e eu vou te passar aqui basicamente três opções a primeira que seria a opção mais barata que é você chegar em Buenos Aires e procurar uma das operadoras claro, Movistar ou Personal que funcionam muito bem lá e fazer a compra de um chip e a instalação na própria loja uma segunda opção seria você fazer a contratação da franquia diretamente no seu plano do Brasil às vezes algumas pessoas já até tem a contratação e nem sabem e agora na nossa última vez em Buenos Aires nós optamos por fazer a contratação de um e-sim do aplicativo Orbster na verdade a gente já veio com a internet diretamente do Uruguai e funcionou perfeitamente bem tanto no Uruguai quanto em Buenos Aires e é uma forma super prática porque você consegue contratar diretamente pelo aplicativo e além disso não tem aquela questão de precisar tirar o seu chip e colocar um outro chip no seu celular a gente gostou bastante da nossa experiência então a gente vai deixar o link para vocês baixarem o aplicativo e conhecerem a internet na sua viagem inclusive fazendo abaixo do aplicativo com o link que a gente deixou aqui na descrição vocês podem fazer um teste por 24 horas gratuitamente e aí depois vocês fazem a contratação caso vocês tenham gostado mas atenção para poder fazer a utilização do Orbster você precisa verificar aqui no link que a gente deixou se o seu celular ele é compatível com a tecnologia e-sim e sobre como organizar o seu roteiro por Buenos Aires Buenos Aires tem muitas coisas para fazer a gente ficou bem surpreendido quando a gente foi a primeira vez para lá e a dica que a gente deixa para vocês é que vocês organizem o roteiro por bairros porque tem vários bairros turísticos por lá bairros bem diferentes e aí você organizando por bairro você otimiza tempo e também dinheiro porque você não perde dinheiro com deslocamento desnecessário e a gente fez um e-book de viagens de Buenos Aires porque quando a gente estava pesquisando o nosso roteiro a primeira vez a gente viu que tinha muitas coisas para fazer então a gente resolveu organizar esse e-book que já facilitou a vida de muitos viajantes e tenho certeza que pode facilitar a sua vida também então eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição para vocês conhecerem mais do nosso guia e além disso a gente tem um grupo no whatsapp para quem compra o guia para trocar experiências com outros viajantes e também tirar dúvidas conosco e tem três opções de bate e volta que você pode fazer de Buenos Aires que são bem interessantes a gente já fez as três uma delas é Campanópolis que é uma cidade medieval inclusive a gente tem um vídeo aqui no nosso canal explicando em mais detalhes a gente vai deixar aqui para vocês e outra opção é Delta Tigre que é uma cidade próxima de Buenos Aires e você pode fazer um passeio de barco até lá e conhecer mais da cidade ou ir até a cidade e fazer um passeio de barco por lá a gente fez esse passeio na nossa primeira vez em Buenos Aires tem mais informações também no nosso blog que a gente também vai deixar para vocês aqui na descrição e esses dois passeios são passeios de meio período e uma terceira opção de bate e volta que daí seria um passeio de dia todo é para a Colônia del Sacramento e a gente foi de Colônia del Sacramento para Buenos Aires conhecemos a cidade que é um charme é a cidade colonial do Uruguai e também vale a pena incluir no roteiro e provavelmente você deve estar ansioso pelas carnes argentinas pelas empanadas pelo doce de leite tudo isso realmente é maravilhoso lá gente e tem várias opções de restaurantes de cafés aqui eu vou falar os nossos preferidos para você colocar aí na sua lista não deixe de ir no mercado Santelmo para comer choripã e empanadas as empanadas do El Horneiro são deliciosas agora dessa última vez que a gente fez as empanadas estavam quentinhas a gente depois até se arrependeu de não ter pego mais empanadas e os nossos restaurantes preferidos considerando essas duas viagens para comer carne são o La Cabreira que fica no bairro de Palermo a gente gostou tanto das carnes a gente pediu uma massa também o atendimento foi ótimo agora na segunda vez a gente conheceu também o Holdan que é um restaurante que não está tanto assim na rota turística mas é um restaurante bem legal ele é um pouco mais sofisticado e ele também tem uma vista para um treinamento de cavalos então assim é bem legal ter essa experiência também a gente foi num período da noite acabou não conseguindo conhecer essa parte mas várias pessoas já falaram que é bem legal e mais um restaurante que a gente gostou bastante é o Parrilha Penha ele é um restaurante que tem um ambiente um pouco mais simples ele é mais frequentado também pelos locais mas a carne gente estava sensacional a batata também e ele tem um ótimo custo-benefício então vale a pena incluir no roteiro e a gente conheceu também os famosos Dom Julio e o Labrigada mas os dois restaurantes a gente achou que por serem bem famosos estão com um preço bem elevado as carnes estavam bem gostosas também o Dom Julio é uma experiência bem legal né porque já esteve aí na lista dos melhores restaurantes do mundo mas tem essa questão aí do preço que é um pouquinho mais salgado e referente ao Dom Julio caso você pretenda conhecer é importante que você faça a reserva com antecedência caso contrário você vai ter que esperar ali um bom tempo na fila e a gente espera que você tenha gostado desse vídeo que ele tenha facilitado a sua vida a gente gosta demais de Buenos Aires tanto que a gente já foi duas vezes inclusive voltaríamos pra lá novamente e a gente tem vários vídeos aqui no canal né como eu comentei com vocês tanto vlogs quanto vídeo de dicas então aproveita pra dar uma conferida aqui e já se inscreve no canal deixa o seu like nesse vídeo porque nos ajuda bastante e aproveita também pra nos seguir no Instagram que também é arroba3viagens tchau